Todo mundo odeia assalto em Anápolis. Trabalhar no mercado aqui no Filosofry era muito fácil. Eu cuidava das prateleiras, entregava compras. Chris, essas compras são pro Parque Brasília. Eu odiava quando ele comprava 30 ovos por 10 reais e colocava em conserva. Chris, vem aqui. Eu preciso sair. Vou até a praça do avião para trocar uns relógios. Tranquilo, a gente fecha a loja. Não, é melhor a gente não fechar. Eu quero que você fique aqui. Pode cuidar da loja enquanto eu fico fora. Sério? No Filosofry? Lá vai ser rápido. Não aceita nota mais alta que 20 reais e não vende fiado para ninguém do Jardim Itália. Cospe nos dedos. Notas de 2 reais costumam grudar. Eu coloquei um pedaço de pau caso apareça alguém do Recanto do Sol. O quê? O Malvo era o bandido mais conhecido da região. Ele já foi pego roubando roupas na Vila Formosa. Mas a polícia sempre pegava ele. Mas ele nunca ficou tanto tempo no presídio do Recanto do Sol. Bora, moleque! Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Relaxa. Não me mete bala, por favor. Anda logo! Já contou quantas vezes você foi assaltado em Anápolis? Eu já perdi a conta. Moleque, eu vou acertar esse bandola na nuca e falar que ele se mudou para o Jandaya. Moleque, tu perdeu a noção do perigo, não foi? Já, né? 15 reais, só tem isso. Mas você está assaltando aqui no Filosofry. Sua sorte é que eu passei no Jundiaí primeiro. Na próxima eu quero mais. O cara acabou de me roubar pela primeira vez e já está planejando a próxima. Solta isso aqui. E eu não quero ver meu nome no grupo de notícias dizendo que você foi assaltado pelo Malvo. Quando eu contei para o Doc que a gente tinha sido assaltado pelo Malvo, ele me ajudou a arrumar uma casinha para pegar o safado. Eu não estou botando muita fé nisso não, viu? Não, não se preocupe com nada. Eu vou estar bem ali atrás, todo cagado. Se ele tentar te acertar, acerte a ele com esse saco de moedas. E aí, Crisão? O Doc está na lotérica? Não, deve estar só dando uma cagada mesmo. Está cagando aqui? Está não, foi cagar em casa. Então, você está aqui sozinho? Pois é, né? Então, já passa essa grana aqui para o papai. Parado! Não se mova! Quando eu trabalhava no mercadinho ali no Philostrine, eu morria de medo de ser assaltado ou de alguém sequestrar minha família. Mas quando eu vi o Malvo sendo preso, eu acabei ficando tranquilo e voltei ao trabalho. Cris, quando eu sair do Recanto do Sol, eu vou atrás de você. T-O-S-E 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 A CIDADE NO BRASIL